Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Roselena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou trazer uma peça que vocês já me pediram bastante, uma peça térmica. Pra quem gosta de bolsinha térmica, essas coisas, eu trouxe hoje. O que que eu vou fazer? Eu vou utilizar retalhos como tecido principal. Aqui eu já tenho uma tira, que sobrou, que já está emendada. Todos esses aqui estão com 4 centímetros de largura. Como vocês sabem, eu gosto muito de trabalhar com as tirinhas de retalhos. Tá vendo? Então, aqui eu já emendei como que eu faço pra emendar. Eu pego várias tirinhas, né? Sobras, tem tamanhos variados aqui. E emendo, dou um retrocesso no início e um no final. Costuro, eu vou costurando até formar uma tira bem comprida. Vou intercalar com ela também fitas de cetim, pra ficar um trabalho bem diferenciado. Aqui eu tenho essa daqui que tá amassada, olha. Então, vou usar ela aqui também, mas vai ficar muito legal o resultado dessa peça de hoje. Então, pra começar, já me fala aqui nos comentários se você quer aprender a fazer mais peças utilizando todos os seus retalhos que você tem aí no seu ateliê. Então, se você quer aprender a fazer mais peças assim, já comenta aqui. Eu amo retalhos, ou eu tenho muitos retalhos, eu gosto de peças com retalhos, eu quero peças fáceis, eu quero peças rápidas. Comenta aqui pra mim se você está gostando, que o seu comentário é muito importante pra mim. É o meu parâmetro pra saber se eu posso continuar com esse tipo de aula ou não. Então, se você está gostando ou não está gostando, já comenta aqui pra eu saber a sua opinião. Agora, vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Como eu já te falei, nós vamos fazer uma peça térmica, mas mesmo assim, mesmo que eu vou utilizar o etaflon pra deixar a nossa peça mantendo a temperatura, eu vou precisar de uma base pra pregar os meus retalhos. A base você pode utilizar o feltro, o nylon acoplado, a manta R1 ou mesmo o TNT. TNT acima do TNT 80 você vai conseguir fazer esse trabalho perfeitamente. Aqui eu vou utilizar o nylon acoplado, tem lugar que conhece como nylon dublado, nylon esponjoso. Ele tem uma espuminha desse lado e uma camada de tafetar desse lado. A medida que eu preciso é 25 por 30, tá? A medida final que nós precisamos é essa, 25 por 30. Mas o que que eu vou fazer? Eu corto sempre meio centímetro a mais, tá? Do lugar onde eu vou precisar desse material. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher ele todo aqui com esses retalhos. Você pode pregar eles na horizontal, na vertical, na diagonal, da forma que você quiser. Aqui, essa tirinha já está toda emendada, tá vendo? Como eu falei, todos eles têm 4 centímetros de largura. As fitas não, as fitas sem tamanhos variados, mas isso aqui não vai interferir. Eu vou te mostrar lá na máquina. Que que eu vou fazer? Eu vou ir pregando e coloco outra camada de tecido na lateral. Se você não quiser intercalar com a fita de cetim, não tem problema. Pode fazer ele todo com, só com retalhos que vai ficar uma peça linda. Pra quem ainda não viu, eu vou te mostrar como que eu faço pra emendar os meus retalhos. Essa daqui é uma tira mais estreita. Essa daqui tem 3 centímetros. Eu coloco aqui frente com frente e costuro no retrocesso no início e no final. E aqui eu vou formando a minha tira bem comprida. Essa daqui de 3 centímetros é uma que já sobrou de outro projeto que eu já fiz. Mas eu também vou utilizar ela nesse projeto de hoje. Então, como que eu faço? Aqui eu vou posicionar, colocando o alfinete aqui. Tem aula desse alfineteiro aqui no canal, tá? Muita gente sempre me pergunta quando me vê usando, porque ele ajuda bastante. Tem aula dele aqui no canal. Na verdade, essa peça ela vai ficar assim, olha. Os 30 centímetros é na altura e o 25 é na largura, tá? Aqui eu vou posicionar, começar posicionando os meus retalhos por onde eu vou começar. Vou colocar eles na diagonal. Vou colocar ele dessa forma aqui, ó. Tortinho. Aí você escolhe o ângulo que você quer. A primeira faixa eu gosto de alfinetar ela. Pra ela sair certinha, que assim todas as outras saem certinhas também. Só a primeira que eu alfineto, as outras não. E eu vou pregar ela, vou costurar ela. Passei a costura nela. Agora eu já posso tirar meus alfinetes, que daqui pra lá eu não preciso alfinetar mais. Aí aqui eu corto esse excesso. E vou continuar aqui do outro lado, dessa forma, olha. Eu posiciono bem rente um com o outro e vou pegar aqui em cima. Talvez na hora que eu virar vai cobrir. Suspender isso um pouquinho. Então, um pezinho de máquina e venho costurando. Eu corto o excesso do tecido depois que eu viro, tá? Sempre vira primeiro, pra depois cortar. Aqui agora eu vou intercalar uma fitinha dessas. Vou colocar essa rosa. E aqui que é maior, ela tá com defeito. Vou pregar ela aqui, ó, direito pra baixo, que é o lado brilhoso, aqui pra baixo. Isso daqui você pode colocar qualquer coisa pra intercalar. Você pode colocar renda, retiro de jeans, o que você quiser. Vai ficar uma peça bem legal. No setinho, quando eu prego ele, eu gosto de passar uma costura. Segurando ele aqui. Porque ele escorrega bastante, né? Então, na hora que eu for pregar a próxima faixinha, não correr risco desse aitor. Só o setinho que eu costuro. Assim, quando eu prego ele. Os outros não, os outros eu vou dando continuidade. Aí aqui eu vou pregar uma dessa daqui, que é mais estreita. Então, eu vou posicionar ela em cima, começo. E vou fazendo isso daqui até completar todo o meu painel. Aqui, como eu te mostrei, tem faixinhas mais largas, faixinhas mais estreitas. Mas tem de várias formas que nós vamos utilizar aqui. Ela vai ficando dessa forma. Assim vai tomando forma nosso tecido principal aqui. Então, eu vou fazer isso daqui. Então, eu vou fazer isso daqui. Olha só como que ficou o nosso painel, do nosso tecido principal. Que peça mais linda, totalmente exclusiva, não é mesmo? Podem falar o que quiser, mas eu amo trabalhar com retalhos e fica lindo, gente. Eu amo, né? Pelo menos pra mim. Eu acho muito bonito esse trabalho com retalhos e com trabalho muito exclusivo. Nem se a gente quiser, a gente não consegue fazer outro igual, tá? Agora, eu já refilei, cortei os excessos, igual eu falei com você. Eu cortei ele um pouquinho maior, pra depois vir acertando, pra ele ficar com a medida de exatamente, aqui olha, 25 por 30. Tá? Ficou com exatamente 25 por 30. Vou pegar ele aqui e colocar ele em pé nessa parte mais alta. Eu vou dobrar. Eu vou posicionar direitinho, dobradinho. Vou riscar um leve arredondado nessa parte aqui, ó, de cima. Aqui, ó, ele ficou com 12,5. Lá com 30 de altura. Aqui é o 30 de altura. E 12,5, né? Dobrei na parte de 25, dobrei ao meio. Ficou a parte mais alta em pé. Vou pegar um prato, você pode pegar um prato. Em pé, isso que você quiser aí, pra arredondar essa parte. Tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Pegar ele aqui, arredondar essa parte. Vou riscar desse lado. Porque aqui no nylon acoplado é bem facinho de riscar. Quando você costura pelo lado da espuma. Bem fácil pra você riscar. Que eu igualo aqui, pra não correr risco dele sair torto. Vou colocar um prato e recortar essa parte. Ficou assim. Antes de começar a costurar, eu vou levar lá na máquina e vou passar uma costura pra prender esse retalho aqui, tá? Pra não correr risco dele sair fora. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar uma vez no etaflon também. Você pode utilizar só o etaflon, ou mesmo utilizar o etaflon e o bagun por cima dele. Ou o etaflon e o plástico cristal pra cobrir aquela parte laminada. Aqui, nessa peça, eu vou utilizar somente a manta etaflon. Tem ela de vários tamanhos, tem várias gramaturas. Essa daqui é a mais fina, tem a mais grossa. Mas aqui eu vou utilizar essa aqui, é um pouco mais fina. Vou posicionar ela aqui pra recortar na mesma medida. Eu vou colocar o alpinete aqui nessa parte de tecido. Bem na beiradinha. Só mesmo pra marcar onde eu vou cortar. Aqui eu achei que estava filmando, mas acabou que não filmou. Eu marquei aqui, mais ou menos, ó. Um pouco abaixo do meio, tá? Um pouco abaixo aqui do meio. E coloquei a minha etiqueta. Coloquei minha etiquetinha aqui. Vou marcar o meio da nossa peça. Dá um pequeno pique aqui pra marcar o meio em cima e embaixo. Eu dobro aqui em cima também. Dessa forma. Peguei aqui um tecido com a medida de 7 por 35. Essa alcinha aqui é opcional, tá? Mas eu gosto de colocar uma alça pra facilitar pra carregar. Aqui dobrei. Abrir e dobrar o meio novamente. Aqui marcado eu vou dobrar aqui pra dentro só de um lado. Pra fazer esse acabamento aqui pra ele já ficar assim só de um lado. E agora eu vou passar a mistura de um lado e do outro. E aí Aqui, como você viu, eu passei só de um lado com acabamento e do outro sem. Por quê? Porque eu pensei em fazer essa peça com um botãozinho pra abrir e fechar essa alça. Por exemplo, se eu quiser pendurar essa peça aqui em uma mochila, uma bolsa, dá pra pendurar com mais facilidade. Agora, se você não quiser fazer, aqui eu vou batê-lo com um botão de pressão, tá? Ou mesmo você pode fazer uma casinha e pregar um botão do outro lado. Porque eu vou pregar só um lado. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode unir as duas partes. Aqui, ó. Você passa a sua mão aqui dentro e carrega a sua peça com facilidade. Eu vou vir e pregar aqui nesse meio que eu marquei. Aqui, ó. Bem no meio. Vou prender essa nossa alça. Aqui já está com a minha alcinha pregada só em cima. A parte com acabamento ficou pra baixo. Existem duas formas da gente fazer o fechamento do nosso porta-garrafa térmico. Qual vai estar? Aqui você pode utilizar o zíper de metro. Você abre, você destaca e vai usar só uma parte dele, só um lado. Você deixa maior um pouquinho pra você montar. E vai pregar ele todo inteiro. Dessa forma e deixa maior um pouquinho aqui também. Que aí depois você monta ele fechando. Pra quem não tem o zíper de metro, você vai fazer o seguinte. Se você for calcular o tamanho da sua peça, eu vou te dar uma dica também pra quem quiser fazer ela em outro tamanho. Por exemplo, aqui eu estou fazendo pra essa garrafinha de meio litro, de 500ml. Mas se você quiser fazer maior, também você pode. O que você vai fazer? Você vai medir a circunferência da sua garrafinha. Deixa eu diminuir aqui a distância do celular. Você vai marcar aqui a circunferência dela. Você deixa passando ali 2 a 3 centímetros da sua garrafa. Por exemplo, se você quiser fazer de 1 litro, de 2 litros pra garrafa pet, você pode fazer em qualquer tamanho. O que você vai fazer? Você vai deixar passar de 2 a 3 centímetros. A minha aqui está com 2 centímetros a mais do que a minha garrafa. Só pra você ver. Aqui na parte mais larguinha dela, encontrando, tem 2 centímetros a mais. A altura, leva em consideração que aqui a gente ainda vai fazer uma caixinha de leite. Então, 8 centímetros no mínimo. De 8 a 10 centímetros mais alto do que a sua peça. Deixa eu colocar deitado pra facilitar pra você ver. Aqui você coloca a sua garrafa lá no seu papel pra fazer o seu molde. E mede acima dela de 8 a 10 centímetros. A minha aqui está com 9 centímetros a mais. Por quê? Eu vou tirar 1 centímetro aqui em cima e 4 embaixo. Então, quando você for fazer em outra medida, que não é a garrafinha igual eu passei pra você. Essa garrafinha que a gente compra aí, quando a gente está com sede aí na rua, que a gente passa e compra na lanchonete, a garrafinha de água de meio litro. Essa medida dá certinha, tá? Agora, se for maior, você faz desse jeito. Você mede a circunferência dela. Você mede aqui quanto que ela tem. Essa minha aqui, ó. Ela tem uma parte que é mais feita, uma parte que é mais larguinha. Aqui, ó. 23. Então, eu cortei 25. E a altura dela, essa minha aqui. Tem a parte mais alta, tem 21. E eu cortei 9 centímetros a mais, então eu cortei 30. Aí você mede aí na sua garrafinha pra você colocar. Você pode colocar de 9 a 10 centímetros a mais na altura e 2 centímetros a mais na circunferência, que vai dar certinho. Fica isso daqui, olha. Se você não tem o zíper de metro, você vai utilizar o zíper tradicional. Isso que a gente compra lá no armarinho. Como que você vai medir? Lembra que a gente fez aquela marcação do meio aqui em cima? O que você faz? Você vem com a sua fita métrica e mede do meio pra baixo. Quanto que dá? 38 centímetros que deu aqui a minha. Preciso de um zíper de 40, então, pra fazer. Como nós somos diferentes de todo mundo, todos os passo a passo que tem aqui no YouTube mostrando como fazer esse porta-garrafinha, estão mostrando com o zíper de metro. Então, aqui eu vou mostrar pra você da forma que você vai fazer se você não tiver o zíper de metro aí na sua casa. Que é muito fácil a gente mostrar igual todo mundo mostra. Do jeito mais fácil, né? Porque o zíper de metro aqui é bem mais fácil. Então, eu vou alfinetar ele com o direito pra baixo. baixo, né? Direito com direito. Vou pegar aqui, olha. Vou colocar um centímetro aqui abaixo do meio. A distância da minha costura. Vou colocar aqui um centímetro abaixo. E vou posicionar. Vou alfinetar ele todo aqui em volta. Alfinetar o mesmo. Colocar o clipe. Aqui, olha. Todo alfinetado. Dessa forma, ele sobrou um pouquinho aqui embaixo. Tá? Normal sobrar. Porque na hora que ele fechar, ele vai vir até aqui em cima. Agora, eu vou levar lá na máquina, vou passar a costura. Depois, eu vou posicionar aqui frente com frente essa parte laminada. E vou costurar. Se você quiser, você já pode costurar tudo junto. Eu prefiro costurar separado. Verifica se os dois lados estão na mesma altura. Pra você começar a costurar. Outro detalhe, a gente sempre testa o zíper. Antes de pregar ele na sua peça. Abre e fecha ele várias vezes. E às vezes, você vai pregar. Quando vai ver, o zíper não está legal. E depois de pregado, já era, né? Aqui, olha. Vai costurando. Aqui, eu estou costurando ele mais na beiradinha. O zíper. A alcinha pra baixo. Aqui, olha. Vou passar pra um lado e pro outro. Tá? Costurado. Costurado. Colocar aqui direito pra baixo. Deixa eu diminuir aqui a distância pra você ver melhor. Posicionar ele todo aqui também. Nós já estamos quase terminando a nossa peça. Essa é uma peça fácil de fazer. Não é difícil, tá? Aqui, ele já está todo pregado com os clips, né? Já preguei ele todo. Agora, eu vou começar a costurar. Começar aqui desse lado. E agora, eu vou passar uma costura unindo essas duas partes. Pra ficar mais fácil. Igual eu te falei, quem está trabalhando com zíper de metro, aqui é mais fácil que essa parte vai estar toda aberta, né? Mas, como eu estou mostrando com zíper como um, pra dar pra você ver que dá pra gente fazer de tudo com ele também. Costurado. Aqui, eu vou passar um pesconto em volta dela toda. E aí, eu vou passar um pesconto em volta dela toda. E aí, eu vou passar um pesconto em volta dela toda. Pelo lado de dentro. Costurado. Olha como que ele fica por dentro. E aqui do lado de fora. Agora, o que é que eu vou fazer? Lembra que a gente fez uma marcação aqui no meio. Né? Aqui no tecido, tá marcado aqui no meio. Vou aproximar aqui um pouquinho. Vou colocar ele mais fechadinho já. Que eu fecho essa parte, vou encontrar o meio do meu zíper com o meio dessa marcação que a gente fez lá atrás. Vou clipar ele aqui. Ele acabou rasgando um pedacinho, mas não tem problema, essa parte vai sair. Eu vou passar uma costura fechando essa parte. Costurado, vou cortar esse excesso. Aqui eu vou fazer a minha caixinha de leite de dois centímetros. Você vai marcar um quadradinho aqui de dois ou dois. Vou utilizar essa régua que eu já ensinei como fazer ela aqui no canal. Quem não tem a sua régua de caixinha de leite de cantos arredondados, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. A marca é sempre a partir da costura, tá? Vou marcar com o pincel azul pra ficar fácil. Pra você ver aí do outro lado, como que eu vou fazer. De um jeito bem facinho. Aqui, olha. Aqui eu marquei de um lado e do outro, eu vou marcar aqui desse lado também. Dois centímetros. Você já fez caixinha de leite marcando os dois lados dessa forma? Se já fez desse jeito, comenta aí. Você acha assim mais fácil pra fazer ou não? Esse vídeo de hoje tá cheio de dicas, né? Mas se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo todos os dias, todos os dias tem aula nova. O que que você fez? Feito isso daqui, marquei dos dois lados, você vai abrir e encontrar e só passar a costura reta em cima dessa marcação. Veja só, que fácil. Não é mesmo? Só que aqui, olha, eu vou pegar o meu viés. Nessa parte. Antes disso. Que meu viés não precisa ir até lá no fundo, porque ele vai ser cortado, né? Então, eu só vou abrir, aqui, olha. E passar a costura reta em cima dessa parte. Tá vendo? Costurei de um lado. E aqui, fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui, eu costurado. Agora sim, eu posso cortar esse excesso e pegar o viés. Ou mesmo, se você achar que tá muito grosso, você pode deixar dessa forma. Ombro. Costurado, eu ir dobro. Repito dos dois lados. Agora eu vou abrir e desvirar a minha peça. Vou colocar tudo aqui pra facilitar. Venho a ser dos cantinhos primeiro. Os cantinhos da caixinha de leite. Vai ficar assim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou bater o botão de pressão desse jeito. Pra facilitar, pra pendurar ela. Vou te mostrar como que eu faço. Aqui, eu vou bater um botão. Vou utilizar aqui o furador. Nessa ponta. Dou um espaço. Encaixo. Encaixo. Vou pegar aqui o macho, que é esse menor. Esse menorzinho. Encaixa aqui na minha matriz. Que tem gente que pede pra ver como que é que eu bato aqui no balancinho dessa forma. Deixa eu virar aqui. Pra você ver melhor. É só baixar essa alavanca. Bati de um lado. Aqui, olha. Eu vou posicionar fixando um pouquinho. Aperto. Que já fica a marca de onde tá o encaixe do outro lado. Aí, aqui, eu só furo. Troco aqui a matriz. De um lado. E como eu não vejo. Essa parte aqui é bem rapidinha. Tem gente que consegue bater os dois lados com a mesma matriz. Eu não consigo. Com a mesma cor aqui, né? Eu não consigo. Eu tenho que trocar. Eu pego o outro. Encaixo aqui. E essa parte do acabamento pra baixo. Sempre pra baixo. Seguro. E puxo a alavanca. Prontinho. Aqui o botão já está batido. Agora, eu vou te mostrar como que ficou a nossa peça. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Nosso porta-garrafa térmico. Como eu mostrei pra você, dá pra fazer normalmente com o zíper tradicional. Eu vou colocar a minha garrafinha de água aqui dentro pra você ver como que ela fica. Olha, com a medida que eu passei, ela encaixa direitinho, tá? E fecha. Fica dessa forma. E essa alcinha que dá pra você carregar desse jeito. Passar ela aqui na mão. Começa a pendurar na bolsa. Ou dessa forma. O que que você achou? Já me fala aqui nos comentários. Ai, não esquece de me dizer também se você está gostando dos passo a passo utilizando retalhos. Se você está gostando, comenta aqui pra mim que eu adoro saber o retorno de vocês. É muito importante que vocês me falarem aí se vocês estão gostando ou não. Pra eu saber se posso trazer mais passo a passo diferentes assim. Ou se eu volto pros antigos. Me falem aí. Quero saber a opinião de vocês. Vou te mostrar ela na bolsa. Vou mostrar aqui dessa forma pra você ver melhor. Ela pendurada, como que fica. Veja só que peça mais linda, né? E aqui, caso você queira pendurar ela na mochila, na bolsa. Se você estiver andando e quiser carregar a sua água. É só você fazer isso aqui, olha. Abriu. Passou ali por dentro. E pendurou. Tá vendo? Fica dessa forma aqui pendurada. Vou colocar ela aqui pro alto pra você ver melhor. Aqui, ó. Os detalhes. Mas aí aqui é só você pendurar e deixar ela penduradinha ali na sua bolsa. Vou levantar a bolsa aqui um pouquinho pra você ver ela pendurada. Caso a água tá gelada ali, você não quer carregar dentro da bolsa. Dá pra carregar, né? Tranquilamente. Mas se não quiser, dá pra pendurar na bolsa, na mala, na mochila. No que você estiver carregando, dá pra você colocar. Ou mesmo até na brasília da calça. Se você estiver andando no lugar e quiser pendurar ela ali. Pra beber enquanto estiver fazendo uma caminhada, fazendo alguma coisa. O que você achou desse passo a passo? Já comenta aqui. Sempre me pedem sugestões de preço de venda. E eu sempre digo, né? O valor varia de acordo com o preço do seu material. Com o tempo que você gastou pra fazer a sua peça. Uma série de coisas. Mas eu posso te dar, assim, uma sugestão. Tá? A partir de R$39,90 você pode vender essa bolsinha térmica. O que você acha? Você acha que esse valor é aceitável aí na sua cidade? Mas a partir de R$39,90 você pode vender. O que você acha? Muito obrigada pra você que ficou comigo até aqui. Um beijo. E eu te espero amanhã, às 18 horas e 18 minutos, para mais um passo a passo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.